Foi por volta das 9h30 da manhã do sábado na rua Pedro Ramírez de Melo com Afonso Pena, no bairro Menino Deus, em Pato Branco. A vítima deste atropelamento, uma senhora de 62 anos. Segundo testemunhas, uma moto teria provocado o acidente. O SAMU prestou atendimentos e encaminhou a vítima a uma casa hospitalar da cidade.